Anderson tá aí, Matheus, Graciele, boa tarde, gente. Tô aguardando ele aparecer aí. Aê! Tudo bem, Newton? Tudo jóia. Tudo jóia. O pessoal falou se você foi abduzido. Não, nós fizemos um teste no outro, em vez de fazer... Isso, pessoal. Então, é por isso que eu tava esperando no outro. Perfeito. Importante que deu certo. Gente, fala pra gente se o som tá legal, se puder falar um pouquinho, Newton. Eu tô ouvindo muito bem. Pessoal, o som tá bom? Sim, o som tá ótimo. Eu só não consigo ler, porque tá com umas letrinhas bem pequenininhas. Não tem problema. A gente lê por aqui e acho que aos pouquinhos a gente... Deixa eu só desfixar aqui o comentário da Amanda aqui. que estão pedindo. Enquanto isso, Newton, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Grupo Folologia Integral Brasil. E eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal, né? Qual é a sua profissão, o que você faz, qual a sua pesquisa, antes da gente começar no assunto. Tá bom? Fica à vontade. Bom, no momento eu tô trabalhando com pessoas que estão interessadas em agroglifos e coisas desse tipo. Eu levo elas até os agroglifos aqui. Então, já fazem uns três anos que eu tô fazendo mais isso. Mas o meu interesse começou quando eu era criança, né? Ainda, eram anos 70, anos 80. Então, eu iniciei tendo experiências relacionadas com ufologia. E naquela época, eu acredito que foi numa revista UFO que apareceu uma reportagem sobre os agroglifos ingleses. Então, eram círculos ingleses, que chamavam na época, círculo da plantação, né? Círculo das colheitas, tinham uns nomes diferentes. E eu me interessei pelo tema, porque eu achei que era uma forma palpável de conseguir ver um fenômeno ufológico físico. Então, a partir daí, eu tive interesse e comecei a estudar. Mas foi só quando eu pude vir para a Europa, em 1990, em 91, eu iniciei as minhas pesquisas em campo, nos agroglifos. E durante esses estudos, houve várias fases. Naquela época, tinha muitos cientistas visitando os agroglifos. E eu me informava com eles. O que é que tem isso? E como que funciona? Você já estava morando em Londres. Você foi na década de 80. 90. 1990. Isso. Perfeito. Perfeito. E depois, eu acabei estudando em Londres, no London College of Psychic Studies, que é onde se estuda experiências extrafísicas. E, ao mesmo tempo, que os cientistas no campo foram substituídos por espiritualistas, e eu continuei me informando para obter conhecimento de todos os aspectos possíveis, para entender melhor o fenômeno. Então, eu continuava ali, as pessoas iam mudando ao redor e eu continuava procurando. Ultimamente, o que tem mais é turista, que vai ver o agroglifo. Então, as coisas vão mudando, vai tendo fases. E, durante um bom tempo, eu pesquisei isso para os meus projetos pessoais. Depois que eu decidi compartilhar, comecei a falar para os meus amigos e para as pessoas mais próximas. E, hoje, 30 anos depois, muita coisa aconteceu. Então, eu espero conseguir dar uma resumida de um pouco disso para vocês. Sim, vai ser assunto para três lives, mas vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala do fenômeno OVNI, a gente percebe que há uma série de critérios para análise, com relação a avistamento, com relação a contato imediato. Mas, quando a gente fala de agroglifo, eu queria que você falasse quais são os critérios para análise, analisar as evidências. A gente sabe que tem, você tem um trabalho específico lá, mas eu queria que você falasse quais são os critérios para esses pesquisadores que chegam quando aparece um agroglifo. Então, na minha visão, os agroglifos são como testes, produzidos por uma inteligência ainda não identificada. Então, evidência física é muito difícil de você ir a fundo e conseguir tirar uma foto ou um vídeo dele sendo produzido. Então, a gente tem as fotos dele pronto. A maioria das vezes, existem umas raras exceções, mas a maioria das vezes a gente só tem as fotos da figura. Então, essas evidências, elas ficam comprometidas, porque a maioria das pessoas não acreditam no que está acontecendo. Elas vão ver uma figura, alguém fez essa figura. Então, para você conseguir, eu também queria saber, eu também não acreditava. Então, depois que eu aprendi, pouco a pouco, vendo as diferenças, o que era possível fazer, o que não era possível fazer, foi que eu comecei a entender que o negócio é muito mais complexo do que parece. Então, desde o histórico que ele tem, existe evidência, por exemplo, de que em 1678 já existia um jornal que foi exibido com uma... Era uma reportagem sobre um agroglifo já. Só que era uma conotação religiosa. Então, eles diziam que era o demônio ceifador. Isso na Inglaterra também? Sim, foi na região que eles ainda... Na mesma região. E depois, eles chamavam de anel de fadas. Então, já nos anos 70, que os cientistas começaram a se interessar. E eles diziam, depois de alguns estudos, que eram animais que ficavam deitados ali, rolando. Fazendo os desenhos. O ouriço fazendo sexo. Até isso, eu ouvi. Então, existia muita ideia que depois foi se tornando mais complexo o desenho. Então, isso já não poderiam ser animais. Então, a ciência passou por uma outra etapa, que seriam os ventos. Que seria um vórtex de ventos. Então, para muita gente, é um absurdo um vento fazer isso. A dimensão desses ciclos, só para a gente ter uma ideia, varia muito? Para ter esses vórtex? Varia muito. De alguns metros a centenas de metros. Então, como eu fui piloto, naquela época eu pilotava... Eu estudava também meteorologia muito. Então, eu estudei bastante aquele aeroelasticidade. Que é uma aeroelasticidade dinâmica. Ela é reconhecida hoje, por exemplo, pela energia aeólica. E esse equipamento novo que é sem paz do rotor. Já tem um que não tem paz para o rotor. Então, por aí você vê que tem certos estudos que trabalham hoje com o vórtex de vento. E naquela época os cientistas achavam que isso aí que formava. Porque eles formam algumas espirais, assim, né? Quando atinge um obstáculo. Mas ali não tinha nenhum obstáculo. E também aquilo lá não era só uma espiral para um lado, a outra para o outro. Como o vórtex costuma fazer. Aquilo era uma coisa um pouco mais evoluída. Elaborada. Elaborada, exatamente. Então, essas evidências começaram a ficar jogadas de lado. E aí, finalmente, nos anos 80, começaram a surgir coisas que o vórtex de vento não poderia ser a resposta. Então, os cientistas caíram pela segunda vez com as suas explicações. E aí o que aconteceu foi que o governo, a mídia, né? Eles começaram a considerar que algumas pessoas tinham feito isso daí. E os ventos não podiam ser, então, tinha que ser uma pessoa, porque é uma coisa inteligente. E os fazendeus consideravam aquelas pessoas que invadiam as terras deles de criminosos. Eles eram como vândalos que estariam destruindo a plantação, né? Escondido deles. Esses desenhos surgiam rápido, da noite para o dia. Esse detalhe é importante também. Eles demoram segundos para serem feitos. Ou seja, teria que ser pessoa para fazer em segundos. Pois é. Mas ninguém sabia que eram em segundos. Então, eles tomavam a noite toda como uma noção de que durante a noite toda, ele seria feito. Apesar que a noite aqui no verão, ela tarda apenas em torno de cinco horas. Então, aqui anoitece às onze horas da noite e amanhece às três e meia da manhã já. No verão. Então, o período do escuro é curto e muitas vezes chuvoso. Então, é bem complicado para fazer um desses daí durante a noite. Especialmente quando ele tem centenas de metros. Mas naquela época eles consideravam esses criminosos, invasores de vândalos, mas não conseguiam pegar ninguém. Porque eles ficavam às vezes esperando e não viam ninguém. E aí aparecia o agroglifo ali. E aí a mídia falou que eram aqueles dois velhinhos e tal. E na verdade eles, na televisão, eles viraram heróis, né? Porque eles desvendaram o mistério dos agroglifos. Ou seja, a mídia e o governo quebrou o fenômeno porque a maioria do povo acreditava na televisão. E quando eles disseram que esses senhores que faziam os agroglifos, todo mundo falou, Ah, tá, então tá jóia, tá resolvido. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, esses vândalos se tornaram heróis, na verdade, mas não eram eles que faziam, né? Então, eles só foram uma desculpa para poder cortar o número de interessados nisso daí. As evidências em si, como você perguntou, seriam, por exemplo, as dobras nas plantas. As dobras nas plantas, elas não podem ser feitas pelas pessoas. Então, esses senhores, por exemplo, eles usavam cordas e pedaços de madeira para tentar imitar um agroglifo. Então, eles arrastavam aquele pedaço de madeira no chão, quebrava as plantas, amassava elas e de cima, se você focasse em uma câmera de próxima, né? Você via um desenho e falava, ah, é um agroglifo. Para quem não tem nenhum conhecimento, é um agroglifo aquilo ali. Então, eles faziam aquele tipo de coisa. Só que um agroglifo de verdade, as plantas são dobradas na altura do segundo nódulo, no caso do trigo, na maioria das vezes, né? Porque não tem padrão. É isso. Com relação à planta, até aproveitando o Iranita, me está perguntando aqui, por que só acontece em campo de trigo, não acontece, por exemplo, na plantação de cana-de-açúcar? Já engatando uma pergunta da questão da planta aí. Ah, não. Acontece em todo tipo de cultivo. Eu vou explicar direitinho daqui a pouquinho isso daí para ele, então. Mas só para continuar com essas evidências, então, no caso do trigo, geralmente acontece no segundo nódulo, uma dobradura, a planta dobra, ela enverga e através de uma tecnologia que não é conhecida. Então, se supõe que seja uma coisa similar a um micro-ondas. Ela atinge o segundo nódulo, o segundo nódulo expande. Quando ele expande e aquece, a planta dobra. Então, uma outra tecnologia similar de micro-ondas, só que refrigerador, atingiria esse nó e ele resfriaria já dobrado e a planta continua viva. Então, ela não está encostada no chão, ela não está quebrada, ela está viva e ela está só dobrada e cada uma num ângulo correto para que de cima você possa ver o desenho e as sombras. Então, é uma coisa muito complexa. Ela perde a propriedade dela, Newton? A planta perde a propriedade dela? A planta, ela é artificialmente, a estrutura da planta é modificada. A natureza da planta é modificada. Então, é uma coisa muito especial essa dobra nas plantas. No caso da canola, que já é uma outra cultura para fazer o óleo de canola, por exemplo, são aquelas plantações que têm as flores amarelas. Quando vocês verem uma foto de um agroglifo que está todo amarelinho ali, é a implantação de canola. Então, naquele caso, como a plantação de canola, a cada caule tem uma grossura até de um dedo de uma pessoa, ele não dobra no nódulo, ele dobra próximo ao solo. E é uma dobradura, ele está com o solo e ela dobra ali. Mas ela não foi quebrada, ela não tem marcas de batidas. Então, essas dobras são importantes como evidências, né? E também existem outros detalhes que a gente pega com prática no campo. Então, a observação de certos detalhes na linha divisória, aonde que o agroglifo acaba. Então, você vê plantas que estão do lado de fora e a raiz delas. Só que elas, a parte de cima delas, entra para dentro da formação. Fazendo parte da borda, que de lá de cima você vai ver a borda bem delineada por esses caules que estão fazendo essas sombras. Eu acredito que isso já é um diferencial para verificar o agroglifo autêntico e o que não seja autêntico, correto? Fizeram uma pergunta sobre isso. Exato, porque se você passar um pedaço de madeira puxando com a corda, você puxa tudo junto naquele... Todos os ramos que vêm junto, tudo vem junto. E aí vai existir uma linha, mas uma linha que separa o que está dentro e o que está fora da bagunça. Agora, no caso de um agroglifo genuíno, a parte de fora vai estar participando de... Alguns de fora vão participar da parte de dentro, alguns de dentro não vão estar afetados. Então, você vê claramente que não foi passado, não foi feito por um mecanismo, por ferramenta. Aquilo foi feito por alguma forma inexplicada. Muito bem feito. Muito bem feito. Existem também as medidas anômalas, para quem gosta de levar equipamento. Então, é medidor de radiação, um detector de campo magnético, o EMF, como a gente chama, detector de metal. Existem vários aparelhos que você pode levar. e muitas vezes eu vi o detector de campo magnético dar diferenças enormes ali. Ele apita, chegou até a mostrar perigoso em alguns momentos. Mas eu não costumo levar. Eu já levei detector de metais e tudo, mas eu não costumo levar mais, porque eu acho muito invasivo e também é uma questão de... Eu já não procuro mais evidências ali desse tipo, para filmar que aconteceu uma mudança no campo eletromagnético. Eu já não tenho muito interesse nesses detalhes. Uma outra coisa que evidencia o genuíno é o tamanho. Porque se você vê a foto, você nunca sabe o tamanho, porque você vê a foto, eles enquadram o tamanho dele. Então, se ele tiver 10 metros, ele vai estar enquadrado na foto, a foto está do mesmo tamanho de um que tem 300 metros. A única diferença é que você vai ver as linhas do trator que passam dentro, porque elas são linhas que já estão no campo. Então, se você pegar um pequenininho, vai ter só uma linha do trator atravessando ele. Esse, geralmente, são o que as pessoas fazem. Agora, os que são genuínos, elas têm duas, três, quatro, dez linhas do trator passando dentro deles. Então, aí você vê pelo tamanho que ele tem, que é praticamente impossível para o ser humano ir lá e fazer tudo aquilo naquele espaço de tempo. Inclusive, muitos com padrão de cestaria, com detalhes que uma pessoa ali, para ficar colocando quatro camadas de plantação, uma em cima da outra, para formar como uma cesta de vime, que você vê só de lado alto os detalhes, porque de lá de baixo você só vê aquela coisa, que você não tem noção do que é a figura, até que você possa ver uma foto aérea. Então, naquele tempo nem drone tinha. Então, era um pouco complicado. Tinha que esperar alguém voar ali. O Nilton, só aproveitando essa questão das evidências, o Anderson está perguntando aqui, eu vou engatando alguma pergunta que você está falando. Se há alguma alteração genética na plantação. Você chegou a citar, mas isso tem uma alteração mesmo? Foi comprovado? Sim, já houve muita... Não é padronizado. Então, algumas foram encontradas que as estéreis, as plantas sem sementes, elas estavam vazias. No lugar das sementes não havia mais nada. Outras, elas, quando eram plantadas, elas não cresciam mais. Elas continuaram... Existiam as sementes, mas eram estéreis. Certas vezes, essas sementes, elas cresciam de uma forma até três vezes mais rápido que uma semente comum. E pessoas que estudam esses detalhes de genética, detalhes das sementes, chegaram a me dizer que tinha até 400 vezes mais nutrientes numa semente de dentro do agroglifo. Mas isso nunca é padronizado. Os agroglifos não têm padrão. Acontece num, não significa que tem no outro. Então, essa é uma coisa meio assim... Pode ser geneticamente modificada, como não? Cada um traz uma informação única, né? Pelo que você está falando. Cada um é um indivíduo. Eles são como indivíduos. Nunca iguais. São mais de 10 mil hoje e nunca iguais. Eles estão como indivíduos. Uma outra evidência que é muito simples de constatar é o fantasma, que a gente chama de o fantasma do agroglifo. Ele pode durar até cinco anos no mesmo campo. Isso significa, por exemplo, que você vai lá... Um ano depois, você tira uma foto aérea, você vê a sombra daquele agroglifo que tinha sido feito um ano, no ano anterior. Os genuínos, alguns, não padronizado, mas alguns acontecem isso, outros, que não são genuínos, isso não acontece nunca. Porque eles quebram as plantas... Seria como uma marca, uma marca no solo que fica ainda com aquela sombra, aquele fantasma, né? As próprias folhas das plantas nascidas ali têm uma tonalidade diferente de cor. E, às vezes, o próprio solo pode ter sido modificado de forma que a gente consegue ver essa sombra. E, às vezes, ela dura até cinco anos. A ciência, né? Ela se esforça, às vezes, em não aceitar determinadas pesquisas, porque isso traria grandes controvérsias, né? Com aquilo que a ciência afirma como regra. Então, a ciência se retrai e ataca. E os cientistas não mais têm interesse, porque eles perdem o emprego, eles perdem as finanças. Então, eles procuram ficar longe do agroglifo, que é para... Quando eles vão, eles não vão oficialmente. Eles vão por interesse pessoal. Já aproveitando, desculpa te interromper, quando você fala das evidências, né? Que são muitas, eu acredito que o seu trabalho, ele vai além dessa questão só das evidências, claro, né? Você pesquisa isso. Mas você tem um trabalho específico quando você entra no agroglifo. E eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho. Quando você entra, o que você faz, né? Claro, depois que eu percebi que a ciência parava num determinado ponto, eu comecei a perguntar para as outras pessoas que estavam ali fazendo meditação. Eu, no colégio mesmo ali do Psychic Studies, eu encontrei muita gente que começou a esclarecer muitos detalhes a respeito da parte do fenômeno espiritual que está envolvido juntamente com o fenômeno físico. Eles são produzidos, por exemplo, através de bolas de luz, né? Como ferramentas físicas ou extrafísicas, porém elas são visíveis. Essas bolas de luz foram vistas várias vezes. Antes, durante e depois. a aparição de agroglifos por várias testemunhas. Inclusive, já tem até filmagens, né? Sim. Inclusive, uma delas, uma das primeiras, foi feita por um grande amigo meu, do meu grupo de pesquisas aqui, que é o Don Fletcher. O Don, ele subiu em... Acho que foi em 98, isso. É, acho que foi em 98. As datas já estão na minha cabeça, sim. Eu já não... É tanto agroglifo, tanta coisa. Eu não lembro datas especificamente. Mas acredito que foi em 1998. O Don subiu em Barboury Castle, que é o castelo de Barboury, um local desses assentamentos antigos. E ele estava filmando um agroglifo lá embaixo, onde tinha alguns visitantes. Quando passou a bola de luz entre ele e o agroglifo. Ele seguiu com a câmera em direção da bola de luz. E ele conseguiu filmar ela pegando uma velocidade extrema e fazendo uma curva e sumindo. Foi embora. E muitas outras pessoas, o Steve Alexander, muitas outras pessoas filmaram e viram essas bolas de luz. Nós já fotografamos muita coisa interessante, brilhos de luz, flashes de luz. Existem uma série de coisas que estão relacionadas a bolas de luz ou bolas prateadas, esferas que refletem luz do sol ou alguma luz interna e às vezes também emitem flashes de luz. Essas esferas são praticamente essas ferramentas mais vistas próximas a um... agroglifo. Quando o Dom fez esse filme, ele me levou para a casa dele e nós assistimos pela primeira vez em alta resolução a bola passando. Então, a partir daquele momento, eu já sabia que aquilo era real. Porque, até então, aquilo era dito como uma coisa falsa. Que tinha alguém colocado o filme e feito um fake, como dizem por aí. eu já sabia que não era, né? E é aqueles mesmo que na Segunda Guerra Mundial eles chamavam de full fighters, que diziam que era uma arma alemã que estava ali entre os... na aviação da Segunda Guerra Mundial. Então, existe muita coisa que envolve não só a parte física, mas também a parte espiritual. Então, eu aprendi nessa nova fase a receber a energia do agroglifo, a perceber ele como um portal dimensional. e, a partir disso, várias experiências começaram a surgir. Então, a coisa não para, né? É muito amplo. Eu acho interessante quando você fala que cada agroglifo é como se fosse um indivíduo e existe, parece uma interação das pessoas que chegam lá ou, de alguma forma, seja através do símbolo ou seja através de sensações. Você já explicou que também cada pessoa reage de uma maneira. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão. Assim como você percebe, como as pessoas comentam e falam? Sim, são pessoas que entram com, por exemplo, com um pensamento aquilo foi feito por alguém. Eles olham e não conseguem ver que tem algo especial ali. Essas pessoas geralmente não veem nada, não tem nenhuma experiência. as pessoas que chegam ali com a mente aberta, aberta a novas experiências, são essas pessoas que geralmente começam a ter uma visão mais ampla. Elas conseguem ter pequenas experiências para elas mesmas. Emocionalmente ou fisicamente ou espiritualmente, elas vão ter uma experiência. por isso que eu digo sempre ter a mente aberta, porque uma pessoa que não tem a mente aberta não consegue ver mais do que aquele simples desenho que está ali. Não consegue perceber. E as pessoas que estão abertas, elas conseguem sentir muita coisa, ver muita coisa. é incrível a quantidade de experiências que é possível ter dentro de um agrogrifo. Perfeito. Eu vou aproveitar agora o gancho e perguntar com relação às mensagens, os símbolos. Se a gente pensar que dentro desse estudo do agrogrifo, talvez um dos eixos que é o que causa mais angústia ou dúvida é o que aquele símbolo representa, se traz alguma mensagem, como é que é feito esse estudo e quais são os conhecimentos necessários para ter esse entendimento da mensagem? Nós temos que ter conhecimento de tudo que for possível, porque o agrogrifo abrange tudo. Então, como eu estava dizendo, até o autêntico e o autêntico, genuíno e aquele falso feito por grupos de pessoas que tentam imitar o fenômeno, você tem que ter um conhecimento para ver essas evidências. Quando você vê a falta dessas evidências todas, físicas e espirituais, ele está ali simplesmente quebrado, um vandalismo. E aí você vai ver que existe marca de pneu, lixo, existe quebra das plantas, existe uma estrada ali com estacionamento próximo. Então, isso daí você vê que ele claramente, aquilo ali é um crapsão, como a gente chama aqui. É uma fraude. Então, conhecimento já inicia daí. Agora, se você tem conhecimento de astronomia, física, química, matemática, história, biologia, religião, tecnologia, geometria, arte, tudo está envolvido ali dentro. Então, quanto mais coisa é sagrada, melhor. Então, vamos dizer assim, eu estou aprendendo até hoje, cada vez que eu entro num agrogrifo, eu saio procurando saber o que é cada coisinha relacionada àquele desenho e muitas vezes eu não sei, eu vou aprender. Então, eu estou aprendendo sobre qualquer matéria, desde o início até hoje, aprendendo todo ano matérias novas, que eu nem sabia às vezes que existiam, matérias que eu não me interessava, coisas super interessantes, porque os agroglifos representam praticamente todas essas matérias. Existe, Newton, algum agroglifo que já foi decifrado, que já foi em senso comum, não, aquilo significa tal coisa, você tem alguma informação a respeito? Sim, sim, muitos. A maioria dos agroglifos, eles têm múltiplos significados, então, dentro de um agroglifo se vê muita coisa, às vezes, dúzias de significados. Agora, alguns deles, eles aparentam ter um significado mais direto, então, já houve significados que vieram por decodificação em código binário, já teve decodificação matemática, como no caso, por exemplo, daquele agroglifo que tinha Mandelbrot Set, que era um matemático que descobriu que ele significava uma álgebra. Foi em 1980 isso daí, eu acho, foi um dos primeiros que aconteceu. foi um matemático que descobriu, as pessoas, às vezes, descobrem coisas porque elas são especialistas em alguma coisa. Então, o matemático descobre o agroglifo que tem o número pi, por exemplo, 3.14, por quê? Porque está ali naquela figura, se você notar, ele tem uma exata, um espaçamento mostrando exatamente o número pi dentro do círculo, mas ele não é direto que você vai lá e vê o número escrito dentro, ele está escrito de uma outra forma, dentro de uma codificação matemática. Então, o matemático vê isso, se um astrônomo chega e estuda o agroglifo, ele fala, opa, isso aqui eu conheço, isso daqui é uma parte do sistema solar. Então, isso aqui é a conjunção que está acontecendo agora de Vênus com o Sol e a Terra. Então, as pessoas que têm uma especialidade, ela vai lá e vê, mesmo que ela seja uma pessoa religiosa, às vezes ela fala, isso aqui é a imagem, uma imagem, um símbolo religioso ou da geometria sagrada e você sabe exatamente que animal que é, por exemplo, que você tem conhecimento de biologia. Então, tem muita gente que chega, é uma aranha, uma aranha. Aí, chegou o biólogo e fala, não, isso aí é uma formiga. Então, as pessoas que têm mais conhecimento, elas conseguem puxar mais significado de dentro de cada agroglifo. Então, no meu caso, eu faço gráficos deles, além de estudar a matéria que estaria relacionada, eu faço gráficos, mapas, pesquisas de campos e experimentos todos físicos e espirituais para que a gente possa tirar o máximo possível deles, porque eu imagino que eles sejam também como templos para que a gente possa acessar esses portais. Como se houvesse essa interação, a importância de estar dentro para ter essa interação quando você fala em portal. Eu acho que são ele casos que você já vivenciou. Eu queria já puxar o gancho, embora eu sei que a gente vai ter que fazer mais um tempo de live, a gente ainda tem um tempinho aqui, mas eu acho que é importante saber algumas experiências que você teve. Então, eu sei, aí vem a pergunta, você já deve ter pesquisado quase mil agroglifos, não sei quantos, dentre eles, qual que você visitou que causou mais impacto ou que você teve alguma comprovação, enfim. Certo. Eu já perdi a conta, na verdade, eu nem sei quantos que eu entrei, mas foram muitos. Dentre eles, eu acredito que, como eu contei antes, existem tantas histórias com tantas coisas interessantes que vem na cabeça dúzias deles, porque me faz lembrar de cada coisa interessante que aconteceu, mas o que mais me chamou a atenção de todos foi em Milk Hill, em 12 de agosto de 2001, se não me engano, apesar de que ele não me apresentou nenhuma anomalia, mas ele era tão, ele era enorme, ele, quando nós chegamos ali, tinha que subir, não tinha onde parar o carro. Quantos metros, mais ou menos, talvez? Fazer um trek de uma montanha, muito difícil de subir, tinha chovido a noite toda, dava que não dava para subir a pé, porque escorregava. A noite tinha sido curta, então a gente chegou lá bem cedo e ele tinha, eu não lembro agora, mas devia ter acho que uns 300 metros ou mais, ele tinha assim, a montanha ela era arredondada em cima, ele estava bem no alto da montanha, geralmente eles ficam embaixo, então você sobe na montanha para poder ver ele, mas naquele caso ele foi no alto da montanha, então ele só poderia ser visto mesmo de uma foto aérea e quando você entrava nele e começava a caminhar você só via um quarto, um quinto dele, porque você teria que caminhar no relevo da montanha para conseguir ver o restante de tão grande que ele era. Para você ter uma ideia, pousou um helicóptero no centro desse agroglifo. Eu não me lembro agora, eu cheguei a contar uns 415 círculos que faziam parte desse agroglifo. Então, esse aí é o que mais me chamou a atenção, mas houve muitos outros, aquele do campo magnético, que nós conseguimos interceptar o local que isso ia acontecer. Então, a gente tentava fazer o pinpoint de onde vai acontecer o próximo. E nesse dia nós conseguimos. Nós ficamos numa casa a um quarteirão de onde ele aconteceu. Nós não pudemos ver a hora que ele aconteceu, porque nós não vimos nada. Mas aí, nós fomos avisados, descemos lá e fomos os primeiros a entrar. Ainda estralava com um tipo de uma eletricidade estática e também tinha uma nebulosidade em cima dele que se levou, porque tinha um pouco de calor ali, tipo um vapor, aquele cheiro de chá verde, assim, ainda estava na redondeza dele, comprovando aí que existe uma tecnologia que emite um certo calor na hora de expandir os nódulos. só para para poder falar sobre para eu não esquecer do rapaz que perguntou sobre as culturas. Sim. Aqui ela inicia com a canola, depois vai para o trigo, cevada, é muito comum a cevada também, o milho e até o feijão. mas também pode acontecer na aveia, na linhaça, na soja, e depende de cada país, porque agora está espalhado, o fenômeno começou a surgir em vários países. Então, por exemplo, na Indonésia surgiu em arroz, no Brasil surgiu em triticale, que é uma hibridização de trigo com centeio. Então, existem em várias culturas, culturas. Basta que esteja no período da cultura, e aí acontece. Cana de açúcar, como você mencionou, eu nunca vi. Apesar que já houve relatos de círculos em plantação de cana, mas eu não fui para ver. Então, eu não sei se a dobra era como existem nas outras culturas de plantação que a dobra é, a dobra planta naturalmente, de uma forma que parece natural, sem quebrar, sem bater, mas eu não pude ver. Então, eu não sei se realmente houve na cana de açúcar. Nilton, uma outra pergunta que eu lembrei aqui, falando da cultura, do local, a gente percebe que há uma incidência nos mesmos locais, sempre acaba sendo na mesma região ou próximo. Eu queria que você falasse também da questão do local e da questão da periodicidade desses aparecimentos. Por que desses mesmos locais? Há já uma hipótese? Bom, o ponto que teve mais agroglifos no mundo foi no condado de Wiltshire, aqui na Inglaterra. Então, essa localização, por quê? Ninguém sabe isso. Até tem o colega Michael Glickman que faleceu recentemente, ele sempre dizia tem coisas que nós nunca vamos saber, nós não sabemos sobre esse fenômeno suficiente. Então, nós não sabemos, mas existem suposições. O que nós podemos dizer? nesse local que é Wiltshire, o que tem lá? Se você for ver, existem espalhados ali em Wiltshire centenas de assentamentos antigos, pré-históricos. Então, uma civilização viveu ali num passado e uma civilização que, apesar de que se diz ser do neolítico, ela mostra que poderia ser muito mais antiga e ter uma civilização com inteligência residindo nessa área. e também hoje, nos anos 70, houve ali como uma onda de avistamentos de discos voadores, uma onda ufológica. As bases militares britânicas também ficaram todas ali. Existem até áreas ali que um civil só pode entrar uma vez por ano para visitar a vila. A vila toda fica dentro de uma área completamente militar, separada e impedida com restrição de entrada. Ela é abandonada e só se vai lá uma vez por ano os militares permitem que se possa visitar. Então, essa área é misteriosa, sempre foi, mas hoje os agroglifos vão se espalhando pelo mundo todo. Então, a gente não sabe explicar por que esses assentamentos históricos aqui seriam mais importantes que os outros, apesar que eu imagino, por exemplo, que no Brasil existem assentamentos desse tipo e mesmo modelo lá no Acre, na Amazônia. E na Amazônia como que o pessoal vai lá, tira foto, passar para frente essa informação, se interessar pelo fenômeno. É muito difícil, não é? Então, talvez aqui por ser um local pequeno e com bastante movimento, já existia gente interessada e com possibilidades de fotografar e de passar para frente essa informação e passar para o mundo qualquer novidade sobre agroglifos que em outros lugares seria mais difícil passar essa informação. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui que você foi falando do decorrer, teve uma que eu achei aqui interessante, tem a ver com as mensagens, deixa eu ver se eu acho aqui, espera lá, é, agora, é muita pergunta aqui, gente, mas eu vi uma aqui que eu achei interessante, tem a ver com a mensagem da, agora eu não vou achar, vamos seguir, depois eu acho, é muita pergunta. Vai dar uma procurada aí? Tá, eu vou só... Seguindo a nossa questão do... Bom, não sei se você quiser falar outra coisa, mas tem algumas perguntas aqui também elencadas, fica à vontade aí. Provavelmente, daqui uns três ou quatro minutos talvez caia, aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar, tá, pessoal? E aí eu entro de novo para a gente ter mais um tempinho aí, porque o assunto é muito intrigante aí e tem algumas perguntas. É muito complexo, tem tanta coisa ali. Os leilines também são conhecidos como linhas energéticas da Terra. Também tem muitas cruzes desses leilines, eles são muito... Eles continuam muito marcados naquela região, inclusive por aqueles cavalos brancos que existem nas montanhas, né, desenhados num tempo muito antigo. Muita gente diz, às vezes, que um assentamento antigo desse, quando descobriram no início do século, diziam, ah, isso aí é do rei Arthur, depois eles foram estudar melhor, descobriram que era dos romanos, da época dos romanos, descobriram coisas romanas, foram estudar mais a fundo, descobriram que era do neolítico. Então, se eles continuarem estudando, eles vão descobrir que era de alguma civilização avançada num passado muito mais distante, né? e eu acho que isso aí é uma coisa que é interessante ainda fazer, mas nós não temos ferramentas para isso, né? Porque o governo não ajuda, não procura fazer isso. Então, uma pergunta que fizeram, Newton, até aproveitando essa questão dos governos que não ajudam, enfim, por que que não há um interesse em se pesquisar isso? Você acredita que tem algum motivo? Bom, o governo, a mídia, a ciência, todos eles largaram o fenômeno como se fosse uma fraude. Perfeito. Para as pessoas que seguem o que diz o governo, a mídia, não vai ter muita boa notícia, mas para as pessoas que estão pesquisando os agroglifos ainda até hoje, já estão envolvidos até na área da espiritualidade, já estão percebendo as experiências extrafísicas, já estão tendo contato, inclusive, para essas pessoas, eles são degraus para o contato, para essas pessoas, eles são portais dimensionais. Só para citar um exemplo, para que as pessoas tenham uma ideia do que, até onde isso pode levar. O ano passado mesmo, eu levei um grupo de pessoas no agroglifo que eu nomeei ele do agroglifo do relógio, porque eu fiz umas, dei uma olhada nos números e parecia que tinha o número 12, tinha o número 24, talvez seja um relógio, umas estrelas, um relógio do sol, que tipo de relógio seria esse? Então, nós fomos visitar, fizemos as meditações após a parte física da visita e foi pedido uma evidência. O meu celular estava no centro da formação, o tempo nesse celular começou a retroceder. eu não tive explicação para esse tipo de acontecimento até hoje. Como que um relógio digital de um celular retrocede no tempo? Então, eu acho que talvez a ciência um dia vai chegar para descobrir coisas interessantes que vão esclarecer e vão abrir a mente das pessoas para o fenômeno dos agroglifos com mais seriedade. E aí, talvez, eles voltem a ser estudados seriamente. Newton, a nossa live vai acabar daqui a pouquinho, mas eu vou abrir uma outra para a gente finalizar. Eu só vou aproveitar essa para tentar fazer algumas perguntas aqui, que depois vai mudar a live. Todos os agroglifos têm forma circular? Não, existem, eles têm formas arredondadas, mas já existiu agroglifo com formas triangulares e quadradas, mas eles têm formas arredondadas geralmente. O pessoal está perguntando muito das mensagens, quais as mensagens já foram decodificadas, teve um que perguntou daquela, aquele contato que foi mandado, um sinal que foi mandado para o espaço e depois surgiu um agroglifo, se aquilo é autêntico? Pois é, estava fazendo uma brincadeira, às vezes o relógio acelera, às vezes ele retrocede no tempo. Nós fizemos experimentos no tempo com cronômetros dentro e fora da formação, também no ano passado, parece que no ano passado teve uma marcação de um relógio, porque teve esse agroglifo do relógio onde o relógio retrocedeu, teve um outro agroglifo que nós fizemos uma medição do tempo e ele teve 30 segundos de diferença entre uma medição dentro e fora do círculo, o que nunca tinha acontecido antes. Conta um pouco dessa experiência, como foi para fazer essa medição que eu acho que é interessante. Eu não faço essas medições, mas aquele dia eu estava acompanhado de um colega que leva todo o equipamento. Então, ele levou os cronômetros e pediu para ajudar ele. Vamos ali fazer uma medição. Eu fiquei dentro do agroglifo. Então, o que eu faço para ele? Ele fica fora do agroglifo, alguns 10, 15 metros do lado de fora. Então, eu conto um, dois, três e aperto o botão e ele a mesma coisa lá de fora. Nós podemos ver o sinal na nossa mão. às vezes vai dar ali algumas frações de segundo de diferença, no máximo um segundo, porque nós apertamos ao mesmo tempo. Nós estamos acostumados a fazer esse tipo de medição e sempre acaba dando a mesma coisa, mas ele gosta de escrever no livro de experiência dele. Nesse dia, aconteceu de que a gente marca três minutos, primeiro minuto, depois segundo minuto, no terceiro minuto, eu olhei terceiro minuto e fiquei olhando para ele e ele olhando para o cronômetro. Eu falei, o que tem? Alguma coisa está errada. E aí, 30 segundos depois, ele levanta três minutos. aí eu estranhei e falei assim, o que aconteceu? Você parou antes? Não, na mesma hora. Então, nós reiniciamos... Houve uma diferença no tempo onde você estava dentro do agroglifo e ele que estava fora, como se fosse um tempo diferente mesmo. O tempo dentro parece que passou mais rápido que o tempo fora. então, existem várias experiências, materialização eu já vi acontecendo, as luzes já aconteceu de você virar as costas e o agroglifo aumentar. Então, são muitos detalhes de experiências que acontecem ali. Para responder o que o rapaz, antes que eu me esqueça, perguntou, aquele agroglifo da resposta eu acho que é daquela placa que foi enviada numa espaçonave que tinha a descrição do ser humano e tudo mais. Naquele mesmo campo surgiram não só esse, mas três outros agroglifos. naquele campo ele está justamente ao lado vizinho do observatório de Tibleton, que é um observatório onde se emitem essas ondas de rádio para a comunicação e a busca de vida extraterrestre, a SETI, a search for extraterrestre. Aquele departamento ele usa o observatório para exatamente para isso, quer dizer, apareceu ali do lado. Como se fosse uma resposta mesmo, né? No local certo, né? Da resposta, quer dizer, é muito sutil, o que acontece é que esse é um fenômeno interativo. Eu tirei essa conclusão que ele é um fenômeno interativo, né? Para as massas em geral, ou quem esteja interessado no fenômeno, a mensagem básica e explícita é a que não estamos sós. Então, está mais interessado ainda? Então, vem ver. Ou então, procura algum significado, estuda um pouco sobre o que talvez seja significado. E para aqueles que utilizam para os especialistas em alguma matéria, como eu disse, um matemático ou um astrônomo, é possível decodificar com mais profundo conhecimento mais coisas. Então, para um químico, por exemplo, imediatamente ele reconhece que aquilo é uma molécula. Então, aquilo ali é a melatonina, por exemplo, já aconteceu da melatonina. Então, vamos estudar a melatonina se a gente não conhece química. Agora, o químico é o ato, ele conhece que é a melatonina. O que é que tem a melatonina? Vamos descobrir o que pode ser que eles estão querendo dizer com essa molécula da melatonina atualmente colocada naquele campo. Então, a gente vai estudar e procurar saber. E também existem aqueles que utilizam a formação para pesquisas em grupo, o grupo obtém resultados. E aqueles que buscam experiências pessoais, a decodificação vem em forma de experiências individuais. Então, é como eu disse, é para tudo, para todos e também só para outros. A mensagem é tanto para um coletivo quanto para um individual, quanto para um grupo. Perfeito. Newton, o pessoal está perguntando muito como foi essa materialização. Você vai ter que contar aqui. Uns quatro já perguntaram como foi essa materialização que você viu lá no agroglifo. No agroglifo, nesse caso, ele não tinha sido reportado. Eu estava visitando um outro, inclusive eu estava estudando o centro dele, que estava cheio daquele que se chama cabelinho de anjo, que é uma substância que parece uma teia de aranha. E quando você tenta colocar ela num potinho para ir levar num laboratório, ela desaparece. então eu estava tentando guardar ela dentro de uma folha de um livro prensado para ver se ela ia ficar. E nessas eu vi uma outra formação de longe, mas tão longe que não acreditei que poderia ser. Poderia ser outra. Mas eu achei, talvez seja, como era... Você estava sozinho ou não? Inclusive foi uma pessoa que estava comigo que me falou olha, tem uma formação ali, não é? Aí eu vi e achei que não era. Mas é como não tinha nada a perder, eu falei, vamos ver. Aí chegando lá, era uma formação nova que não tinha sido reportada, então não tinha ninguém ainda lá, era seis e meia da manhã. Ela estava fresquíssima, ela ainda estralava porque ela fica de uma certa altura do chão. então só quando você pisa é que ela abaixa. E eu andei nele todinho porque eu estava, não tinha drone, né? Isso foi em 2011, se não me engano. E eu marcava no pedaço de papel o desenho onde eu estava andando. Então eu andei por todos os limites, eu marcava que uma espiral era para sentido horário, a outra estava sentido anti-horário, tinha um corredor no meio, o corredor só tinha aproximadamente um metro de largura, então eu atravessei para um lado e para o outro do agroglifo diversas vezes por esse corredor. E já tinha abaixado toda a planta ali e eu fiquei lá por horas. Então quando chegou um momento, eu estava lá do outro lado, eu falei assim, eu vou embora agora que eu estou com sede. Então eu não queria ir embora, mas vou ter que ir embora porque eu estou com tanta sede de passar. É verão, o sol já bate forte às sete horas da manhã. Então eu estava lá, eram, sei lá, umas onze horas, estava lá há muito tempo já, né? E eu falei, eu vou embora agora. Assim que eu andei pelo corredor, eu tropecei. Eu falei, ué, mas tem uma pedra aqui que eu nunca, eu não vi. Como que eu não vi uma pedra aqui? Eu voltei, enfiei a mão por baixo, tinha uma lata de cerveja gelada. materializou a lata ali. Já que você estava com sede... Eu não tenho outra explicação, não tinha mais ninguém ali, eu não tenho outra explicação. Já houve outros relatos de materialização, então, é... mais uma experiência estranha, mas faz parte. Para quem está ali, acontece muita coisa. Já houve também de você sair de uma visita de um agroglifo para voltar para casa e, bom, daqui duas horas eu vou estar em casa, por exemplo, se a viagem seria de duas horas, né? e aí você só chega em casa cinco horas depois. Por que isso? Uma série de coisas assim, muito estranhas aconteceram no caminho e isso aconteceu comigo e com uma outra pessoa dirigindo um outro carro que estava voltando do mesmo agroglifo. Então, ela dormiu dentro do carro na beira da estrada, mas eu segui em frente, até o GPS mandava para outros locais, eu tive que puxar mapa, eu tive que continuar seguindo. Eu entrei num vilarejo que tinha coisas bizarras, assim, pessoas que pareciam estar fora do lugar apropriado, fora do tempo apropriado. Chegou momentos onde estava tudo com uma neblina tão intensa que não dava mais para dirigir o carro. então, coisas incríveis, assim, bloqueios na estrada, uma hora dirigindo... Eu lembrei que você citou também, eu lembrei que você comentou também da questão do objeto que você perdeu também, eu achei bem interessante, não sei se dá tempo de contar. Ah, sim, da câmera, aquele ali foi quando eu estava para acampar dentro de um agroglifo. Pessoal, o som está legal? Desculpa interromper, só gostaria que o pessoal confirmasse se o som está bom. Ah, estão perguntando o nome da cerveja, da materialização. O som está legal, pessoal, porque para mim está baixo. Era uma cerveja local ali que se encontrava em qualquer supermercado ali da região. Era uma coisa concluída, eu não me lembro agora qual que era o nome exatamente, mas onde nós estávamos na câmera, quando eu ia acampar dentro de uma formação, então a câmera que eu carregava no pescoço, num cordão no pescoço, ela desapareceu justamente quando eu estava tentando pegar todo o equipamento para acampar. Eu estava num acampamento, num camping, eu fui pegar o equipamento para voltar para o agroglifo onde eu decidi acampar dentro dele e passar a noite ali. Ao juntar o equipamento, eu notei a falta da câmera que fica sempre pendurada no meu pescoço e eu estranhei muito, comecei a procurar, não achei perdi praticamente a vontade, a inspiração de ir para lá, porque eu não teria mais a câmera, a minha câmera estava cheia de fotos e eu acabei voltando para casa porque eu já tinha recolhido tudo do camping. E depois eu fui perceber que foi relatado naquele mesmo agroglifo que ele foi aumentado naquela noite na qual eu ia acampar dentro dele. Ele teve um acréscimo, foi um agroglifo daqueles que foi feito em duas etapas. Aquilo acontecia muito nos anos, no final dos anos 90, no início dos anos 2000. às vezes o agroglifo era feito em etapas, acontecia uma parte numa noite e depois uma outra parte numa outra noite. E você acampou naquele local? Não, eu não... Você estava sozinho? Eu ia acampar nesse local, mas por causa que a câmera desapareceu, eu desisti. E aí eu fiquei sabendo que esse local foi onde houve um acréscimo. E aí eu pensei bem, falei, bom, eu não podia estar lá porque haveria um acréscimo. É bem claro, então é mais... Eu já estava levando isso mais como uma interação minha com o fenômeno que sempre acontece, né? Só que eu não achei justo que a minha câmera com minhas fotos desaparecesse. então eu fui lá conversar com a minha professora do London College of Psychic Studies, que é aquela que estuda fenômenos extrafísicos, né? Estuda não, ela dá aula, ela é professora. Sim. E ela me sugeriu pede de volta, porque se você está tendo interação, você pede de volta durante uma meditação no agroglifo e eles podem te atender. e aí foi o que eu fiz e fui atendido. A diretora da escola da minha filha me ligou, falou que eu tinha que ir para lá urgente, eu cheguei na escola, ela disse que tinha essa caixa que tinha sido enviada sem nome de destinatário e ela abriu, reclamou, porque ela falou assim, você não pode mandar para cá coisas desse tipo, pode ser terrorismo, pode ser, mas nós achamos uma câmera com fotos da sua família, por isso que eu te chamei. eu agradeci, pedi desculpa porque não tinha sido eu que enviei, era a câmera sem nenhuma modificação, ela não estava suja, ela não estava arriscada, o cordão não estava quebrado, do jeitinho que ela estava, quando eu perdi. Então, eu fui atrás do remetente e foi uma senhora que me disse que o marido dela estava fazendo mountain bike e com uma bicicleta numa montanha, ele viu, estava começando a chover, ele pegou a câmera no chão porque ela brilhava no meio da grama e ele levou pensando que tinha mais alguém a mais adiante na montanha, ele não encontrou ninguém, chegou em casa, o filho dele colocou no Photoshop e achou uma foto da minha filha, o uniforme dela com o logo da escola e enviou para a escola sem nome. Então, eu perguntei para ela a grande pergunta, quando e onde ela achou isso aí? Foi lá no acampamento? Porque daí estaria esclarecido, mas não foi nem lá e nem naquele momento que eu perdi. Ela falou que foi encontrado aproximadamente duas semanas depois e foi justamente quando eu estava fazendo o pedido. numa cidade que ficava a muitos quilômetros de distância dali, quase inclusive próximo ao país de Gales, numa montanha que não tem nada a ver com agroglifos e não tinha nenhuma ligação com aquilo, com aquele dia que eu perdi. Então, foi outra daquelas histórias, né? que a gente leva a curtir uma experiência. Muito bacana. Mais uma comprovação. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui. Eu vou ver se eu consigo... Já me perguntaram da questão de... Deixa eu só ver aqui. Perguntaram se você já teve alguma experiência dentro do agroglifo com seres, de ter visto algum ser dentro do agroglifo. Se você quiser ficar à vontade para falar também da questão do relato, embora esteja no nosso site o seu relato já registrado lá e depois você também fala do livro, né? Que acredito que você já publicou aí na Inglaterra. As pessoas podem verificar o relato lá depois, mas ele não aconteceu no agroglifo, né? Então, mas outras pessoas tiveram relatos de seres nos agroglifos e muitas, inclusive policiais que estavam passando numa estrada, né? E aí viram pessoas dentro de um agroglifo, pararam para ir lá mandar as pessoas saírem e então viram que eram estes seres que eram brancos, muito altos e eles saíram numa velocidade enorme para o outro lado e esses policiais relataram e muitas outras pessoas relataram seres, inclusive uma relatou que era uma bola de luz e então ela se transformou num ser que se desenrolou de dentro de uma bola de luz e o agroglifo surgiu embaixo desse ser. Então existem várias outras pessoas que relatam ter visto seres nas proximidades de agroglifos, sim. Perfeito. Newton, a gente já está passando quase uma hora e meia de live, uma hora e vinte, eu acho que para a gente pegar esses minutinhos finais, você poderia falar qual é a sua teoria da questão de que o agroglifo pode ser um degrau para o contato, talvez tirando até pela sua experiência e do seu livro, fechando um pouco, falando do seu livro. Bom, então, eu acredito que as mensagens dos agroglifos elas estão ali para interagir com qualquer um que queira estudar ela em casa ou estudar a fundo conhecendo um agroglifo e os resultados chegam com o sacrifício que cada um faz para essa interação. o contato eu acho que é óbvio e são marcas deixadas para iniciar um contato. O fenômeno é complexo, ele pode começar a tocar a curiosidade de algumas pessoas, mas ele também pode abrir um portal de realidades paralelas para aqueles que seguem batendo na porta. Então, existe uma variação enorme de experiências. Como eu disse logo no início, algumas pessoas que estão de longe, com a mente fechada, achando que é alguém que faz, não sai disso. Não sai disso. Agora, para muita gente que vai atrás, que gosta, que acredita que seja algo interessante, que seja uma marca, eles começam a ter retorno, porque isso é um fenômeno interativo. E ele provém de uma inteligência que trabalha com sutileza. Então, não pretende ser invasiva e causar um choque. E até um pouco brincalhões, pelo que você fala. tem um certo humor aí no trabalho que eles fazem. Sim. Ela funciona com o passar do tempo, lentamente inserindo dados desde o passado, mais especificamente desde os últimos 50 anos, para as gerações futuras. Então, cada agroglifo é como um degrau individual para atingir o objetivo do contato com essa inteligência que está por trás do fenômeno. E essa inteligência, como você mencionou, eles têm um dom de ter um conhecimento muito elevado. Eles conhecem muito mais sobre nós do que nós conhecemos nós mesmos. Então, eles mostram aquele assentamento antigo, para as pessoas irem lá conhecer, estudar aquilo ali. Mostram essas figuras que têm uma série de múltiplos significados para você estudar e conhecer coisas novas. Ela mostra fisicamente, para aquela pessoa que quer ver fisicamente, que aquilo está fisicamente acontecendo. Ela mostra espiritualmente para as pessoas que estão lá para uma experiência espiritual. Ela mostra experiências dentro da espiritualidade. Então, o fenômeno ele é aberto a tudo, a todos e a todo tipo de abrangência em todos os aspectos. Então, é uma coisa enorme e, ao mesmo tempo, quanto mais você estuda, menos você sabe, porque são mais coisas que surgem para você aprender a cada vez que surge um agroglifo. perfeito. Fala um pouco do seu livro, se já foi publicado aí, do que ele trata e se vai ser publicado aqui no Brasil. Então, o livro é mais uma coisa que ele não tem uma relação direta com o agroglifo, mas depois de muitos anos no agroglifo buscando por contato e tendo interação já dentro do fenômeno, eu tive então um contato de dormitório que é conhecido na ufologia, que eu fui visitado por esse ser. Então, a partir daí eu comecei a receber essa como uma força para compartilhar. Como a maioria acho que das pessoas que tem esse tipo de experiências, elas são como que forçadas a compartilhar isso. E eu resolvi compartilhar nesse formato de um livro que eu já tenho ele pronto toda a parte que está em inglês, né? Mas eu estou só finalizando a parte em português para que vocês tenham também uma versão. Vai sair esse ano? Esse ano, com certeza, nem que eu tenha que ir para o Brasil e finalizar isso aí. Mas é uma coisa que eu acho que aconteceu esse contato por razão da minha interação nos agroglifos. apesar de que desde criança eu já tinha essa conexão, né? Mas o meu caminho foi passado de forma que a maioria do tempo da minha vida foi aqui ligada aos agroglifos e isso aconteceu como uma consequência disso. perfeito. Newton, eu gostaria de agradecer porque se deixar a gente fica três horas falando, vou ter que te convidar novamente. Obrigada pela sua contribuição e compartilhar com a gente. Para quem não conhece a história do contato, eu vou pedir para o pessoal entrar no nosso canal, a gente postou o relato do contato do Newton e ele está como Noite Fria em Londres e o nosso site é www.fologointegralbrasil.com.br Então vai lá no site que vocês vão ver o relato na íntegra, né? Acredito que seja até um trecho ali do livro, né, Newton? E é isso, eu gostaria de agradecer e que vocês tenham aí muito sucesso, publicam esse livro, contem para a gente que a gente vai divulgar e que venham várias vezes aqui para continuar esse assunto que tem muito o que falar, muito amplo. Eu que agradeço, eu agora tenho essa vontade de compartilhar todas essas coisas que a gente aprende ali dentro, né, de um agroglifo e eu acho que as pessoas que, mesmo que não possam visitar o agroglifo, que elas podem estudar essas figuras e com o estudo dessas figuras elas vão perceber o quanto de conhecimento que a gente pode aprender só de olhar as formas e buscar saber o que aquilo pode ser, de ler sobre elas. E no meu Instagram eu estou colocando algumas fotos, então, se as pessoas quiserem adicionar... É o Newton Rampasso 2020. Isso, Newton Rampasso todo junto com dois S, né, 2020. Ali eu estou colocando algumas fotos, se as pessoas tiverem perguntas, eu vou tentar arrumar um tempinho para esclarecer e aí a gente segue com as dúvidas do pessoal sendo esclarecidas na medida do possível. Perfeito, muito obrigada, eu queria agradecer o pessoal do... Eu gostaria de agradecer o pessoal do Ufologia Integral Brasil, que está aí acompanhando, Cláudio, Amanda, Rafael, eu vi o Anderson, enfim, o pessoal que está assistindo, vou lembrar novamente de não esquecer de entrar depois no nosso site, entrar no YouTube, seguir as nossas redes, né, e para quem está assistindo aí no YouTube, vai ficar salvo no YouTube e no IGTV aqui do Instagram. É isso, pessoal, agradeço aí a participação de vocês. Obrigada, Newton, até a próxima. Olha, Fabiana, tudo de bom para você. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.